Salve, salve família, tudo bem com vocês? Jair do Azon Papa Capim faz um vídeo pra vocês No vídeo de hoje família, vamos dar uma passadazinha hoje no mato com o Azon Obrogueirinho Tô no local aqui família, onde eu sempre gravava vídeo Eu vou deixar alguns cards aparecendo aí família Vocês cliquem nesse card que o Youtube vai direcionar vocês direto É uns conteúdos que eu sempre fazia aqui Sobre campeadas, tinha um casal de Azon aqui antes Hoje eu vim novamente, vou no local lá onde eu fiz a soltura hoje Beleza, onde eu coloquei bebedouro, comedouro Vamos ver como é que tá lá hoje Tem muito tempo que eu vim aqui por conta da mata que tava muito fechada família Muito fechada mesmo por conta do inverno E hoje eu vou tá dando essa passadazinha no mato hoje Vou tá olhando se o casal de Azon tá aqui ainda Se não tiver, posso ser que ele tenha se mudado da morada Mas vamos ver lá né família Se eles estão lá, vou dar uma passadazinha no mato com o Azon Obrogueirinho também E é isso aí família, vai acompanhando aí Rapaziada, eu deixei uma enquete Lá na comunidade Pra vocês fazerem o voto de vocês Por conta de que família? Por conta de like Que eu tô postando vídeo todos os dias né Tô fazendo o que posso família nessa caminhada aí Só preciso da ajuda de vocês Se vocês gostam desse conteúdo Se vocês apoiam Eu preciso muito da ajuda de vocês Por conta de likes e comentários Entendeu família? Porque a partir do momento que eu postar só conteúdo Postar só conteúdo E a rapaziada que me segue Não deixar o like, não deixar o comentário E isso aí família, desmotiva a gente Então assim, eu preciso muito da ajuda de vocês família E vocês deixem o like nos vídeos Por conta disso aí, entendeu família? Olha só família, como é que tá a selva? Já tá ficando um pouco Murchando já o marmeleiro Por conta família Da chuva aqui no sertão Como é que tá? Felizmente né família Mas assim, faz parte do inverno aqui no sertão É desse jeito mesmo O sertanejo tem que se acostumar com tudo Não é não família? Então assim, tudo que Deus dá a gente A gente tem que agradecer a Deus por tudo Porque tudo é no momento certo Tudo é na hora certa Deus sempre guarda coisas boas pra gente Não é isso? Então é isso aí família Vamos que vamos Vamos nessa puxadazinha hoje Com as mãos Blogueirinho Vamos chegar lá no local Já encontramos um ninho aqui já Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aí Pra mostrar pra vocês Já encontrei um ninho aqui já Só que não tem nada aqui dentro não Não tem nada aqui não Tá vindo mais madacaru Então é isso aí família Vai acompanhando aí Que a gente vai subir lá em cima agora E vamos que vamos Acabei de chegar já família Aqui no trecho aqui É onde eu soltei o azulão pintão E soltei o azulão azul Foi o outro Ela já pegou o outro já Gabriel Ela já foi Ela já foi atrás do roxinho Já foi atrás do roxinho Mas aqui família O azul blogueirinho já cantou Já está batendo fogo Já tem algum tempo que eu cheguei aqui E não chegou nada por aqui O sertão já está começando a cair A folha do marmeleiro O passarinho da caatinga já está cantando E aqui família está O comedouro Aqui está o bebedouro que eu fiz Então assim, esses bebedouro tudo tem explicando aqui no canal Como é que eu faço Vou deixar um card aparecendo aí E também vou deixar um card da soltura Onde eu fiz a soltura dos azulões aqui Se vocês estão chegando agora e não estão entendendo nada Eu fiz a soltura de um azulão pardo E fiz a soltura de um azulão azul Então se vocês estão chegando aqui agora e não estão entendendo nada Eu vou deixar esse card aí E vou explicar para vocês O tanto de tempo que eu já tenho sem andar aqui Então assim família Já tem em média de Mais de mês que eu vim aqui nesse trecho aqui Com o azulão mesmo aqui Para ver se encostava algum Entendeu família? Eu estava vindo colocar água Mas Vim com o azulão Eu não estava querendo muito vim Logo no começo Para não estressar Os azulões que eu soltei aqui Para eles se adaptarem No local Só que infelizmente Até agora não apareceu nada O azulão tem que cantar muito mesmo Se ele estiver muito longe Eu vou estar dando uma subida lá em cima Depois Lá em cima Outro dia quando eu vim família Eu vou estar vindo nesse local aí Para ver se eu encontro Esses azulões aí Vou fazer uma campeada na selva aí Tirar o dia É um final de semana Que é um dia onde eu tenho tempo É meio de semana Eu trabalho Então assim No final de semana Eu consigo estar É Fazendo vários conteúdos Para vocês Na caatinga Andando no mato E vou ver se eu acho Esses azulão aí Confiando em Deus É Se Deus permitir Eu vou encontrar eles E vou trazer conteúdo Para vocês Desses azulão Aqui Com certeza Aqui eles não estão não família Porque Se ele estivesse por perto Só do azulão Broguerinho chamando aqui O azulão Broguerinho Vem cantando lá de baixo Nesse evílio É Tá chamando Tá chamando demais aqui É Possa ser o local também O azulão Quando ele tá muito chamando Num local Você muda ele de 3 Estuda o território Vê para onde é que ele tá olhando E Só muda ele de 3 Que ele vai começar E vai abrir o canto Entendeu família Por incrível que pareça Ele tá um pouco É Pra lá Pra cá Azulão Normal Quando o azulão Passa muito tempo Parado Sem andar no mato Ele fica desse jeito Quando a gente Traz ele no mato Fica um pouco Fogoso Fica mais chamando Entendeu família Estudando o território Para depois Soltar o canto Isso aí é normal É o azulão Tá desse jeito Então assim família Eu tô vindo nesse local Como vocês podem ver aqui Ó Mesmo jeito Tem uma garrafazinha ali Entendeu Tem uma garrafazinha ali Tá tudo do mesmo jeito Aqui ainda Então se vocês Família Apoia Apoia nosso trabalho Apoia nosso conteúdo Eu preciso muito Da ajuda de vocês Que vocês deixem o like Pra tá fortalecendo A gente Tá trazendo mais conteúdo Pra vocês Porque É Eu posto um conteúdo Aqui todos os dias Eu deixei uma enquete lá Família Aqui na comunidade Pra vocês Pra vocês voltarem lá Se vocês estão gostando De eu postar vídeo Todos os dias Eu tô me esforçando Bastante Pra postar vídeo Todos os dias Se vocês gostarem Eu vou estar postando Variedade de vídeo Na caatingazinha Também Mas eu dependo Da ajuda de vocês Que vocês deixem o like Deixem o comentário Compartilhem Pra tá ajudando Nosso canal E assim Eu vou estar trazendo Mais conteúdo na caatinga Vocês pedem demais Conteúdo na caatinga Mas assim família Eu posto um conteúdo Pra vocês E o vídeo da gente Fica um pouco esquecido Por conta de like E comentário Que não pega Então assim Eu preciso muito Da ajuda de vocês É tipo um apelo mesmo Família Porque é a vocês Que eu tenho que pedir ajuda Entendeu rapaziada Se eu não pedir ajuda A vocês Se são meus inscritos Eu vou pedir ajuda aqui Só a Deus Que todos os dias Eu peço força a Deus Peço motivação Pra eu estar postando Contra vocês Eu estar com esse ânimo Então assim Dependendo do que acontecer Todos os dias Na vida da gente A gente não sabe O que acontece Entendeu família Então assim O que eu peço a Deus Só é saúde Paz E sabedoria Fé em Deus Pés no chão E o dado sempre E nunca desistir Entendeu família É isso que eu carrego Pra mim Eu preciso muito Da ajuda de vocês É isso aí É tipo um apelo Que vocês deixem o like Aí nos vídeos Pra estar ajudando A gente família Pra estar trazendo Mais conteúdo top Pra vocês Porque assim Eu vou estar Me esforçando mais E estar trazendo Um conteúdo melhor Tipo na caatinga Tipo no passeio Tipo visitando Algum criatório Tipo visitando Um gaioleiro Que vocês gostem Então assim Pra isso Eu preciso muito Da ajuda de vocês Que vocês deixem o like Entendeu família Então vai acompanhando Aí família Eu vou estar Dando mais uma filmada Aqui O passeio solto Na caatinga Eu fiz algumas filmagens Vou soltar pra vocês Aí logo em seguida Então é isso aí Família Eu conto com a ajuda De vocês todos Aí que vocês deixem o like Que vocês compartilhem Pra gente estar incentivando A gente estar fazendo Mais conteúdo Eu quero mandar um forte abraço A todos vocês De coração Obrigado família Sinta-se abraçado Por mim sempre De coração Obrigado mesmo família Obrigado por vocês Virem deixando o like Aqueles que já vem Fortalecendo sempre Obrigado E aqueles família Que ainda não deixam o like Eu peço a vocês família Que assistam nossos vídeos Mas deixam o like Pra estar ajudando a gente É tipo um apelo mesmo A vocês família Que vocês me ajudem Pra gente trazer Mais conteúdo top Aqui pra vocês Beleza? Vamos que vamos família Eu vou estar mostrando Outro trecho ali Onde andava também E é isso aí família Vamos que vamos Basta no trampo O trampo não para O azulzinho vai abrir o canto Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Valeu Tamo junto Daqui a pouco vai rolar Vocês sabem que passarinha é esse A ave é essa Se eu pegar um cantinho dela Aqui cantando na capilla Eu vou mandar pra vocês Eu vou colocar na edição Na vida No vídeo em seguida Um passarinho Muito top Na capilla A gente encontra Ele faça acesso Se eu descer no cantinho Bonito né Top demais Deixa eu ver Um cantadinho Agora aí E eu ver Um cantadinho Tem um cantando ali Agora É um casal Outro Acabei de chegar Família Não deu pra me filmar A saída do mato Lá Por conta que O celular descarregou Então assim família Eu vou estar Voltando lá Novamente Vou estar voltando Em vários trechos Da caatingazinha também Pra estar fazendo Uns conteúdos em massa Pra vocês Dos pássaros soltos Na caatinga Eu encontrando Outros trechos De azulão Então assim família Eu vou me esforçar Bastante aí Pra fazer o que posso Aí Pra estar trazendo Um conteúdo melhorzinho Pra vocês Vou procurar sempre Tá aí nos finais de semana Que é onde eu tenho Mais tempo Olha lá O bebedouro Trouxe lá Olha lá Olha o bebedouro O pássaro Ele tava comendo ali Agora Então assim família Aqui tá o O voador dele Ele vive no voador Família Eu costumo tá criando Meus pássaros De campeada Em voador Entendeu família Pra ele ter um condicionamento De vida melhor Eu cheguei agora Da campeada Eu vou dar uma E agora família Da campeadazinha Vou dar uma tenebrazinha Aí Ló Vai comer agora Eu vou dar uma tenebrazinha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho